Um caso que historicamente dá confusão à disputa por terras e bens. Graças a Deus que meu pai não deixou nada pra nós. Ô Deus bom, nós vamos trabalhando e comprando, cada qual compra a sua parte. Uma discussão por conta de um suposto inventário terminou com duas pessoas encaminhadas para a delegacia de governador Ladares, né? Um simulacro de arma de fogo foi apreendido. É o Miguel Bras, que tá chegando aqui com detalhes. Olha o simulacro aí, ó. Olha o simulacro aí, ó. Esse ainda tem um trem coloridinho aqui, né? É, mas tá faltando a parte de cima lá. É, se colocar a parte de cima lá, aí não dá pra você saber, né? Se é simulacro, se não é, né? Miguel, meu filho, que confusão é essa por divisão de terra aí? Bom dia pra você. É, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham as notícias conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, 2024 mal começou e já tem discussão familiar, viu? Pois bem, este caso foi no bairro Planalto, aqui em Governador Ladares. E de acordo com a polícia militar, uma das pessoas conduzidas à delegacia disse que o namorado de um aparente dela a ameaçou de morte utilizando esse simulacro de arma de fogo. Com isso, né, outras pessoas também entraram na discussão e o motivo, de acordo com a ocorrência, seria um inventário. Portanto, a polícia militar foi acionada, foi até o local e conversou com o jovem. Consta na ocorrência que o jovem disse que realmente ameaçou a vítima utilizando o simulacro. Ele mesmo quem entregou o objeto aos policiais militares. E mesmo com a presença da polícia, a confusão ainda persistia. Então, para acalmar os ânimos, para que a situação não piorasse ainda mais, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Valadares e assinaram o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, comprometendo-se a comparecer perante a justiça. Depois disso, foram liberados. E o material, como a gente vê aí nas imagens, foi apreendido, Nico. Meu Deus do céu, Miguel, Miguel, nós acabamos de falar Feliz Ano Novo, estava todo mundo à mesa, como diz o outro, né, comendo aí os assados, as massas, tomando cada qual a sua bebida de preferência, comendo os doces. Como que a gente come nessa reta final, né, nos últimos dois fins de semana aí? Eu, pelo menos, devo ter engordado uns 10 a 15 quilos. Aí, no meio dessa confraternização, porque o dia primeiro, conhecido como ontem, é chamado no calendário de dia internacional, né, dia universal da confraternização, diz assim. Aí, no meio disso, confusão de família. Ninguém aguenta isso não, Miguel. Ninguém aguenta isso não.